A angústia aumenta na igreja. Esse noivo tá demorando muito. E Ivana também não chegou. A espera por Alonso preocupa todos. Eu estou esperando uma pessoa, não deve demorar. Isso só pode ser brincadeira. Valentina entra em desespero. Alonso! Alonso! Enquanto isso, Ivana é pura tensão. O que aconteceu, Alonso? Quem será a escolhida? A dona! Nesta quinta, cinco e meia da tarde, no SBT. Duas mulheres abandonadas pelo mesmo homem. Nenhum homem merece a dor de uma mulher. Valentina está marcada para sempre. Ela não derramou nenhuma lágrima. A Valentina que está lá fora não é a que eu e você conhecemos. A revolta pode levá-la à loucura. Sininho não está. Ah, meu Deus! Até onde pode chegar? A dor de uma mulher desprezada. A dona! Nesta sexta, cinco e meia da tarde, no SBT. Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Vamos aproveitar o nosso amor ao máximo. Já sonho com um dia em que vamos ser a marido e a mulher. Nunca duvide do meu amor. O melhor. Começa agora. Nenhum homem merece a dor de uma mulher. Valentina fecha o coração para o amor e prepara uma mudança radical. Nesta quinta, seis e meia da tarde, a dona. Nenhum homem merece a dor de uma mulher. Desilusão para todos os lados. Estúpida! 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 O amor é uma coisa que dói e machuca. A Valentina que está lá fora não é a que eu e você conhecemos. Nesta sexta, cinco e quinze da tarde, Valentina vai tomar as rédeas de sua vida em A Dona.